Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O tema de hoje é recepção de saque. Você vai pedir para o seu parceiro sacar curto invertido aqui no back. Invertido é aquele efeito que vem no sentido anti-horário, curto aqui. E daqui você vai fazer uma recepção com finta na paralela, ou seja, na direita do adversário, se o adversário for destro. O seu parceiro vai sacar aqui e você vai entrar com uma finta. A finta é uma técnica que você usa, você mostra para o adversário um ângulo que você vai receber em um lugar e você recebe em outro lugar. Então é importante que, como você vai recepcionar na paralela, na direita do adversário, você mostrar o ângulo para ele que você vai receber, você vai recepcionar na esquerda. Ou seja, o saque é invertido, a tendência da bola ir para o meu lado esquerdo aqui, o seu lado direito aí. Então você vai entrar pelo lado de fora da bola aqui. Você vai simular que vai pegar desse lado de fora da bolinha, mostrando para o adversário que você vai receber lá. E na hora do impacto, um pouquinho antes do momento do impacto, você vai abrir a raquete e fazer com que ela deslize e vá para o lado direito seu aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você voltou frustrado para casa porque você não conseguiu recepcionar bem o saque do adversário? A recepção de saque, eu posso dizer que no tênis de mesa é a coisa mais difícil que tem. Mas existe a parte técnica, que o técnico pode ensinar para você. Por isso, eu quero te convidar para conhecer o meu curso de recepção de saque, onde eu dou consultoria também pelo grupo VIP no WhatsApp que eu tenho. Eu vou deixar o link aqui para você, ok? Um abraço e nos vemos no curso. O importante é que na hora do impacto, você levante um pouco o cotovelo. Você levantando um pouco o cotovelo, a raquete já vira para o outro lado aqui, o seu lado direito aqui. Você fechando o cotovelo, a borracha fica virada para cá. E na hora do impacto, você levanta o cotovelo aqui, fazendo com que a borracha vire para o lado contrário. Assim, você consegue dar uma finta no jogador. Tanto no estilo clássico, como no caneta, é a mesma coisa. Você entra com esse ângulo aqui e depois você levanta o cotovelo, fazendo com que a bola vá para o lado direito seu aí. Uma finta, mas com um efeito para cima. É importante que você pegue em um ponto mais alto. A bolinha, quando ela estiver subindo, no ponto mais alto você golpeia. E na hora do impacto, você abra o corpo um pouquinho também, virando um pouquinho para o meu lado direito, esse esquerdo seu aí, para que o adversário pense que a bola vai para o seu lado esquerdo aí, o meu lado direito aqui. Tá bom? Então é importante esses dois pontos, que você abra um pouco o corpo para dar a finta e também levante o cotovelo, para que a bola vá para o seu lado direito aqui. Ah, e também pegar no ponto mais alto. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta e domingo, às 8 horas da noite. Depois que você der essa finta aqui, se você conseguir pegar o adversário de contrapé, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar atrasado naquela bola ali e quando a pessoa chega atrasada, geralmente ela não escolhe muito o lugar onde ela vai dar o drive. Geralmente é o cruzado aqui, vai vir na sua direita. Então você faz a finta aqui e depois espera aqui na direita para dar o overdrive na paralela e se o jogador, mesmo chegando atrasado, ele colocar muito bem, fica difícil você colocar na paralela. Então você escolhe o meio, o corpo dele, tentando fazer com que ele se afaste um pouco e você depois fazer o pivô ou levar para o rali. Mas como ele está um pouco afastado da mesa, você tem um pouco mais de vantagem, a probabilidade de você fazer o ponto é maior. Tchau. 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 Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e também quero pedir um favor para você para compartilhar esse conteúdo que se você gostou, seu amigo também pode gostar e assim você também ajuda a divulgar o canal aqui que eu faço com muito amor e carinho, ensinando várias técnicas e dá bastante trabalho isso aqui. Se você puder me ajudar, compartilhe aí com o máximo de pessoas possível para que também as outras pessoas possam aprender também. Ok? Então vamos agora para a execução do treino. Tchau. 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 Tchau.